Olá, queridos irmãos! Aqui é o presbítero André Sanches e hoje tem dúvida nova, dúvida interessante. Vamos aprender mais da palavra dúvida na tela. Eu sou de uma igreja que não batiza as crianças. Os pais apenas as apresentam, mas sem batizar. No entanto, nesse final de semana, fui visitar a igreja de uma amiga e lá teve batismo infantil. Confesso que fiquei confusa. Como uma criança é batizada se ela não tem condições de crer? Pode me explicar por que algumas igrejas evangélicas batizam crianças e outras não? Muito obrigado, querido irmã. Esse é um tema interessante. Eu vou explicar em detalhes para você. Vamos, então, a minha louça de explicações entender em detalhes esse tema. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela. Marcos, capítulo 16, verso 16. Um texto bastante importante em toda essa discussão que diz Quem crer e for batizado, este será salvo. Quem, porém, não crer, este será condenado. Esse verso, basicamente, fica no meio da discussão a respeito de batizar ou não as crianças. Já que as crianças não têm como crer racionalmente, não é mesmo? Vamos pensar aqui, por exemplo, numa criança de um ano, dois anos ou até menos. Ela não consegue manifestar de forma racional a sua fé. Porém, o ponto central de discordância a respeito desse tema também tem a ver, não somente com esse texto de Marcos, mas também com a aliança de Deus. Já que existe diferença no pensamento, no que se refere à forma como as crianças fazem parte da família da fé. Já que, vamos pensar juntos aqui, nenhum pai crente acha que o seu filho é do diabo. Todo pai crente acha que o seu filho é de Deus. Agora, como ele está inserido na aliança, na família da fé? Aí, existem algumas diferenças. Por isso, nós precisamos, para entender essas diferenças, compreender como cada grupo pensa, que é o que eu vou te explicar em detalhes, e depois, obviamente, vou trazer aqui uma opinião bastante sincera a respeito desse tema. Meu pedido a você, que veja o vídeo até o final, antes de fazer as suas colocações, para que a gente tenha, então, um debate aqui bastante saudável, combinado? Vamos começar entendendo o primeiro grupo que diz o seguinte, olha, batizar crianças não é bíblico de forma nenhuma. Antes de te explicar o que pensa esse grupo, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos, lembrando que tem vídeo aqui no canal de segunda, sexta, às 15 horas, vídeo novo, e que você pode também fazer as suas perguntas aqui abaixo desse vídeo. E, para aqueles que querem ir mais profundamente, nós temos aqui um projeto missionário e de estudo bíblico, chamado Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis Apocalipse, onde eu vou te ensinar a Bíblia inteira em vídeo-aulas. Aqui, no primeiro comentário fixado, tem link te explicando todos os detalhes, e para os irmãos, lembrando aqui que pediram o curso de Apocalipse, já está finalizado o link também nos comentários. O grupo que não batiza as crianças pequenas, entende que o batismo é somente para quem pode crer, e, claro, crendo, fazer, então, uma opção consciente de se batizar. Esse grupo, basicamente, pensa desta forma. E a base mais forte desse pensamento é justamente a ordem de Jesus que nós lemos no início desse estudo, e eu relembro aqui. Observe bem os destaques. Quem crer, esse, obviamente, vai ser batizado. Quem não crer, evidentemente, vai escolher não ser batizado, e por isso está fora da aliança com o Senhor Deus. Evidentemente, estamos falando aqui, dentro dessas discussões de batismo, de grupos evangélicos. Não estou falando aqui do batismo católico, que é outra história e não está inserido aqui na nossa discussão. Esse verso, então, pensa, esse primeiro grupo, vai indicar que uma criança não pode ser batizada porque ela não tem condições, ela não tem razão suficiente para exercer a sua fé. Ou seja, ela não consegue crer. E, por isso, ela não atende os requisitos de Marcos 16,16. Além desse argumento, ainda, esse primeiro grupo aponta que soma-se a esse pensamento que não temos nenhum exemplo bíblico de batismo de crianças no Novo Testamento. Ou seja, em nenhum momento, algum servo de Deus ali no Novo Testamento é citado batizando uma criança. O que, para esse grupo, é um indicativo claríssimo também de que o batismo infantil não é uma ordenança da Palavra de Deus. Sendo assim, esse grupo, esse grupo primeiro aqui que eu estou explicando, não faz batismo infantil por esses motivos principais. Porém, o que geralmente acontece é que esse grupo faz uma apresentação das crianças na igreja. Por exemplo, você já deve ter visto em uma igreja que não batiza as crianças e os pais, muitas vezes, quando tem um bebê, eles levam lá à frente e é feita ali oração, uma apresentação da criança, uma espécie de consagração daquele filho que o pai quer que seja de Deus, mas não tem batismo. De forma resumida, é isso que pensa esse primeiro grupo. O segundo grupo vai dizer o seguinte, olha, batizar crianças, sim, é bíblico e tem embasamento na Palavra de Deus. Bom, o grupo que batiza as crianças o faz principalmente focado na aliança de Deus que o Senhor faz com o seu povo e não somente com indivíduos. Os indivíduos são importantes, mas a aliança é mais abrangente na opinião desse segundo grupo. Nesse sentido, eles observam o chamado de Abraão, por exemplo, onde Deus ordenou que as crianças fossem circuncidadas. Observe que em Gênesis 17, 12, diz o seguinte, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpa ou do mesmo povo. Então observe que este grupo vai dizer, olha, nós temos aqui então uma circuncisão de uma criança. Aqui então esse grupo questiona o seguinte, as crianças da circuncisão podiam crer com oito dias de vida? Evidentemente que não podiam crer. Logo, aquele era um sinal que as incluía na aliança por causa da fé dos pais, ok? Que tinham então a responsabilidade posteriormente de ensiná-las e essas crianças, tão logo tivessem ali na idade da razão, elas deveriam seguir os caminhos do Senhor pela sua escolha própria. Então, dentro desse segundo pensamento aqui, nem a circuncisão e nem o batismo das crianças era para a salvação delas, o que difere ali do texto de Marcos. Nesse segundo grupo, eles pensam que as crianças são incluídas na aliança por causa da fé dos pais e quando forem maiores, elas farão a sua escolha diante de Deus. Sendo assim, o batismo acompanha a circuncisão. O batismo substitui essa mesma circuncisão desta época. Nesse sentido, a ideia desse segundo grupo é que a criança, ela não ficaria fora da aliança e depois, quando ela crescesse, ela iria escolher entrar na aliança. Não, esse grupo pensa o seguinte, a criança, ela é colocada dentro da aliança, através desse simbolismo, antes da circuncisão. Hoje, do batismo, e quando ela cresce, se ela quiser, ela vai escolher sair da aliança. Então, esse seria o ponto desse segundo grupo. Mas e o texto de Marcos 16,16 que fala de crer e ser batizado? Como esse grupo responde? A isso, esse grupo responde que ali o contexto é de evangelização de adultos não crentes. E logo, nós não temos no texto de Marcos 16, nada falando a respeito de crianças, mas de adultos que seriam evangelizados, que não eram crentes ainda, e evidentemente iriam crer e ser batizados. Marcos não está falando do contexto de pais convertidos, que tinham filhos, e queriam que esses filhos fizessem parte da aliança. Mas, faltou um ponto ainda para a gente esclarecer. A Bíblia mostra batismo de crianças? Como esses dois grupos pensam a respeito da Bíblia mostrar ou não batismo de crianças? Eu vou explicar isso para você. Fique mais um pouquinho que eu vou dar minha opinião daqui a pouco. Bom, o primeiro grupo que é contrário ao batismo infantil, ele diz que não. Que não enxerga de forma nenhuma nenhuma citação bíblica de crianças sendo batizadas. E, de fato, se você considerar citações diretas, não temos nenhum caso onde uma criança é batizada dentro da Bíblia Sagrada, nada sendo citado com relação a isso. Porém, o segundo grupo aponta que existem casos em que isso fica subentendido. Ou seja, o segundo grupo pensa o seguinte, como é algo que já está enraizado ali na prática, isso fica subentendido e não é citado de forma detalhada. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, o texto fala a respeito de Lídia. Ali cita que ela era vendedora de púrpura, o que sugere que Lídia possivelmente não tinha marido vivo e nem filhos grandes capazes de sustentá-la, pois culturalmente, se ela tivesse, certamente que ela estaria nessa, não estaria, melhor dizendo, nessa posição de trabalhar fora, porque culturalmente o marido e filhos que já estivessem grandes tinham a responsabilidade de sustentar a mãe, a mulher. Olha o que o texto diz, Atos 16,15, depois de ser batizada, está falando de Lídia, ela e toda a sua casa, diz o texto, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, observe que aqui, Lídia, dentro do contexto, parece ser uma pessoa que não tinha marido vivo e que possivelmente tinha filhos pequenos dentro da sua casa e toda a sua casa foi batizada juntamente com ela. Outro caso muito debatido é o do batismo do carcereiro. O texto bíblico também fala de um batismo ali mais abrangente, o que parece favorecer, segundo esse segundo grupo do batismo infantil, a ideia do batismo ali, inclusive, das crianças, por causa da fé dos pais com esse pensamento da aliança de inclusão e não de conversão. O que diz o texto? Atos 16, 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhas dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, o que parece indicar na ideia do segundo grupo que, inclusive, crianças que estivessem aqui também foram batizadas. Bom, os principais argumentos foram colocados, agora eu quero falar um pouquinho do meu pensamento a respeito dessa briga teológica, entre aspas, porque existe aí a liberdade do pensamento das igrejas entenderem do que elas acham melhor ou mais coerente biblicamente, ok? E, evidentemente, o nosso intuito aqui não é mudar o que a sua igreja faz, mas fazer uma discussão saudável sobre o tema. O que eu penso? Com toda sinceridade, de forma básica, todas as igrejas e todos os pais têm uma intenção válida e amorosa de incluir as crianças na aliança com Deus. Você concorda com isso? Algum pai ou alguma igreja entende que as crianças devem ser deixadas no mundo, que elas são do diabo? Evidentemente que não. Então, a intenção das igrejas é que as crianças sejam de Deus. Algumas igrejas entendem que podem apresentar as crianças ali à igreja numa forma de consagrar, num ato simbólico de consagrá-las a Deus. O que parece também, evidentemente, um ato simbólico, basicamente semelhante ao batismo, já que elas não podem crer ali, não é mesmo? Quando você apresenta uma criança diante de Deus, quando você a entrega para Deus e ora por ela, você não pode, de forma nenhuma, estar fazendo nada por ela no sentido de fazer ela crer, porque ela não tem capacidade de crer. O que você está fazendo quando consagra, quando apresenta? De fato, está inserindo ela, ensinando, buscando fazer o seu papel. Além disso, também não temos ordenanças no Novo Testamento para apresentar as crianças na igreja, não é mesmo? Temos alguma criança sendo apresentada ali para a igreja no Novo Testamento? Também não temos. Agora, outras igrejas vão entender o seguinte, não, a gente acha que não precisa ou não deve-se somente apresentar, mas batizar as crianças como um símbolo que substitui a circuncisão e as crianças, então, são incluídas na aliança que os seus pais têm com Deus dessa forma. Mas, no final das contas, eu penso que os pais crentes, eles devem, acima de qualquer sinal ou símbolo, assumir a sua responsabilidade. É o texto que está lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, responsabilizando os pais para encaminhar as crianças na palavra de Deus. Isso é o ponto principal, os pais assumirem a responsabilidade de colocar os filhos no caminho do Senhor. Porque hoje, muita gente tem feito o seguinte, uns batizam, outros apresentam. Mas, quando chega o momento de fazer o seu papel de pai, de levar a igreja, de ensinar, de fazer o culto infantil, de orar com os filhos, aí, não fazem. Então, esses sinais não fazem o mínimo sentido. Então, é importante que os pais assumam o seu compromisso, trazendo os filhos a participar ativamente da vida cristã, conduzidos pelos pais, sendo os pais exemplo de encorajamento, de testemunho para os seus filhos. se no futuro os filhos quiserem sair da aliança, que saiam, mas sabendo e por escolha própria, tendo sido eles bem instruídos, mas com as sementes aqui da palavra lançada em seus corações. Muito melhor é esse cenário, a meu ver, do que simplesmente deixar as crianças à sua própria vontade. Ah, no futuro ele escolhe se ele quer ser crente, se ele quer ser outra coisa. está na mão dele. Esse é um pensamento totalmente equivocado. As crianças não têm, nesse instante da sua vida, capacidade de escolher. Os pais devem encaminhá-las dentro das instruções da aliança de Deus, da palavra do Senhor. Ok? Elas não devem decidir agora, porque elas não têm nem condições. Certamente que uma criança sem instrução terá tendência muito maior de se manter no caminho maligno. O que, evidentemente, nenhum pai deseja em seu coração. Então, pai, mãe, se a sua igreja batiza, batize. Não vai ter nenhum problema. Existe sim embasamentos bíblicos para isso. Se a sua igreja não batiza, não batize. Apresente ela lá. Mas o principal, passa o seu papel de pai para com o seu filho, sendo ali um portador da palavra de Deus, do testemunho para a vida dele. Isso, de fato, é o ponto mais central de todos dentro da doutrina cristã de encaminhar os filhos no caminho, ok? E não ao caminho. Ou seja, você dentro do caminho ajudando o seu filho a ter uma fé saudável e quando crescer fazer a melhor decisão que é crer e seguir o Senhor Jesus. Bom, para você que quer aprender mais a palavra, link aqui nos comentários desse vídeo e vou deixar aqui mais um vídeo de batismo, só um tipo de batismo tem validade? Qual que é o correto, então? Imersão ou aspersão? Eu explico tudo nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.